Oi, eu sou a Carol Toledo e esse é o meu canal. Gente, faz muito tempo que eu não faço um vídeo assim, sentadinha, né? Geralmente no canal eu tava trazendo mais vlogs e eu sei que vocês gostam também. Mas eu quis aproveitar que a gente tá agora na metade do ano, nós estamos em junho e eu tenho esse cenário incrível aqui no meu escritório. Então eu já quis aproveitar, né, pra fazer uma tag, que antes a gente usava o nome de tag do 50%, porque nós estamos na metade do ano, estamos em junho, e falar pra vocês quais foram as minhas melhores leituras e também algumas seriezinhas que eu assisti e que eu gostei bastante. Mas antes eu já quero pedir pra que se você gostar desse tipo de conteúdo, dá o seu joinha aqui e se você gostar do que você vai ver aqui no meu canal, também se inscreva e ative o sininho pra que quando eu postar um vídeo ele ser notificado pra você aí na tela do seu celular. E pra começar, sem mais delongas, gente, esse ano eu não li muito, tá? Eu li bem pouquinho, eu li por volta de uns 11 livros e não foram leituras tão, assim, incríveis, tão marcantes, não. Foram leituras que eu gostei de ter lido, foram leituras que valeu a pena. Eu li bastante no Kindle esse ano, porque eu li bastante antes de dormir e também ganhei muitos livros de aniversário, em que eu não li todos ainda, mas apenas duas leituras, assim, eu quis trazer como as melhores até agora, que eu li de janeiro até junho, né? E duas delas só que realmente me marcaram. E eu quero começar falando pela maior de todas. Eu acho bem difícil a gente ter uma leitura esse ano que vai superar as minhas expectativas, porque esse livro que eu vou falar pra vocês agora, ele simplesmente se tornou o meu livro preferido, assim, que é Biblioteca da Meia-Noite. Não, para tudo. Esse livro aqui, eu não sei se dá pra ver aí, mas o tanto de marcação que tem nele, tantas frases, podemos dizer que ele mudou a minha vida. Ele simplesmente incrível, lindo e muito perigoso também, tá? Eu vou falar também sobre os gatilhos que tem nesse livro. Se você, assim como eu, só estava passando pela crise dos vinte e poucos anos, esse livro vai ser perfeito pra você. Porque aqui a gente vai conhecer a história da Nora. E a Nora, ela é uma mulher totalmente depressiva, assim. Ela fica todo dia se martirizando e pensando em tudo que ela fez de errado na vida dela. Sabe quando você se pega não vendo o que você tem, o que você já fez, mas pensando, será que se eu tivesse feito isso? Será que se eu tal coisa? Será que se eu? Será? Será se? Será se? E essa é a vida que a Nora está vivendo neste momento. Só que o dela está um pouco mais avançado, porque ela realmente acaba tirando a própria vida. E após essa situação, ela chega num lugar chamado Biblioteca da Meia-Noite, onde tem dezenas, centenas de prateleiras com centenas de livros. E cada livro daquela prateleira é uma situação da vida dela. Então vamos supor que você fez um curso, quando você tinha, sei lá, 12 anos, você fez um curso. Lá naquela Biblioteca da Meia-Noite vai ter um livro contando, se você não tivesse desistido daquele curso, como você estaria hoje. E ela no livro começa a escolher alguns livros. Então, uma profissão que ela largou, um relacionamento que ela terminou, ela começa a querer viver aquela vida e ver se ela realmente estaria melhor se ela não tivesse desistido. E durante isso, nós vamos acompanhando ela nessa descoberta, nessa aventura. É um tapa na cara a cada capítulo, gente. Ainda no tema livros, eu li um livro, gente. Esse livro eu fiquei pensando muito se eu trazia ou não pra cá, porque eu ainda estou decidindo se eu amei ou não. Mas ele com certeza foi uma leitura muito impactante na minha vida e eu não poderia deixá-lo de trazer pra esse vídeo. E eu li ele no Kindle, então eu não tenho ele físico pra mostrar pra vocês, mas eu vou pôr aqui na tela, que é o livro Tudo é Rio, da Carla Madeira. Esse livro tava sendo o queridinho do BookTok, eu vi centenas de pessoas indicando ele, falando que esse livro era revolucionário, lindo, maravilhoso. E ele realmente é. E nesse livro, nós vamos acompanhar algumas histórias paralelas. E eu acho que o que pega mesmo nesse livro, o que pelo menos pegou pra mim, não foi nem a história em si, porque eu vou falar pra vocês que o final da história me pegou muito. E eu dei tipo nota 3, porque o final da história não me convenceu. Mas a escrita da Carla Madeira é algo que nós não estamos acostumados a ler hoje em dia. Se você, assim como eu, gosta de ler livros mais clássicos, gosta de ler poesia e essas coisas, você vai gostar muito da escrita da Carla Madeira, que é uma escrita muito linda, muito chique, muito inteligente. Me lembrou muitas vezes a escrita do José Saramago e também a escrita da Clarice Lispector. Nós vamos acompanhar a história do Venâncio, da Dalva e da Lucy. É Lucy o nome dela? Acho que é Lucy o nome dela. Se não for, nós vamos chamá-la de Lucy. E a Lucy é uma menina que nós vamos acompanhar a descoberta dela, onde ela decide que ela quer se tornar garota de programa. E o livro vai decorrer de toda essa trajetória dela, dessa descoberta de que ela quer ser desejada e ela quer ganhar dinheiro com isso, se tornando uma garota de programa. E em paralelo, nós vamos acompanhar o relacionamento, desde o nascimento do relacionamento da Dalva e do Venâncio, até muitas coisas onde vão acarretar ciúmes, até onde chega, né, os ciúmes. Esse é um livro totalmente visceral, que até hoje eu fico ainda, eu li já tem basicamente um mês, um mês e meio, e até hoje eu me pego pensando sobre ele, raciocinando e digerindo tudo o que eu li. Mas eu acho que o tchan mesmo, que me pegou de verdade, é a escrita da Carla Madeira. Inclusive, eu separei uma frase que eu tinha grifado aqui no Kindle, que eu gostei muito, pra vocês terem um pouco da noção do que é a escrita dela. Eu e o Antônio estamos casados há 26 anos. Nem sempre é bom e nem sempre é ruim. Eu desconheço a balança que mede isso. É o que é. Aceito, rejeito, mas não escolho mais tirar de mim esse amor estranho. Pertence a lugares em mim que eu não mando mais. Não fico tomando conta. Podia ser assim, podia ser assado, medindo com régua o que falta. Não quero viver sem Antônio. Me caso todos os dias com ele. Acordo, caso e depois faço café. Tem dia que ele tá chato de doer. Largo pra lá. Vai ser chato longe de mim e pronto. Ele melhora sozinho. Depois piora e torna a melhorar. E a gente vai assim, tomando distância e diminuindo distância, caminhando. A escrita é muito linda. É sério. A escrita me pegou de jeito. A história não me pegou. Mas a escrita eu lia e falava, isso é lindo. Que escrita linda. Eu queria escrever assim. É simplesmente espetacular. E é por isso que está nessa lista. Agora nós vamos entrar em assuntos polêmicos. Porque nós vamos falar de doramas. Gente, eu sou dorameira. Eu sou dorameira. E mais do que nunca estou falando sobre doramas. Eu sei que muita gente ama. Tem muita gente conversando comigo sobre isso lá no meu Instagram. E também no meu TikTok. Então eu separei três doramas. Três que eu tô vendo na minha colinha aqui. Três doramas que simplesmente me arrebataram. Me deixaram muito viciada nesse primeiro semestre de 2023. O primeiro dorama que eu quero falar aqui. Ele é igual a Biblioteca da Meia Noite. Eu não aconselho pra todo mundo. Porque não teve um episódio que eu não tenha chorado. Que é o dorama Amanhã, né? Tomorrow. Que tem disponível na Netflix. Em Tomorrow nós vamos acompanhar a vida de um cara. Que ele tá assim no fundo do poço. E ele decide que ele quer tirar a vida dele. Só que quando ele chega na ponte pra pular. Tem um outro cara lá também querendo pular. E ele meio que fala pro cara. Não, por que você vai fazer isso? Tipo, ele do nada esquece que ele também tava querendo tirar a própria vida. Começa a dialogar com o cara. E nisso que o cara continua. Não, mas eu quero morrer. Não, mas eu tô afim de morrer. E aí eles ficam nesse bate-papo e nessa treta. Quando eles acabam sofrendo um acidente. E aí o protagonista, ele entra em coma. Fica em coma por três anos. E por causa de um erro da equipe da morte, né? Porque existe uma equipe da morte nesse dorama. Que é uma fantasia, como eu falei. Por causa de um erro dessa equipe da morte. Eles chegam pra ele e falam assim, ó. Você pode escolher. Ou você vai passar tantos anos. Seis meses, três anos, sei lá, em coma. Ou você pode trabalhar com a gente. E aí ele começa a integrar essa equipe do submundo, dos mortos e tal. E começa a fazer parte da equipe. Da galera que combate o suicídio. Então a missão deles, eles têm até um aplicativo que mostra qual que é a porcentagem de chance daquela pessoa tirar a vida. E a missão deles é realmente lutar contra isso. Só que eles começam a também investigar a memória daquela pessoa. Do que que fez ela chegar até essa situação. Então vocês já podem imaginar que cada episódio é muito sofrido, gente. É muito sofrido. Porque são histórias reais. De pessoas que foram abusadas. De pessoas que cometeram crimes. De pessoas que sofreram bullying. E isso machuca a gente. Conforme a gente vai vendo na série. E machuca também o protagonista. Porque ele é um morto vivo. Então ele também sente muito. E ele luta muito contra a injustiça. Esse é sem dúvida uma das maiores histórias impactantes que eu já assisti em disparado. É muito, muito, muito lindo. E é como eu falei. Eu aconselho você. Se você está com uma cabeça boa no momento. Assista. Se você não está. Dá um tempinho. Quando você estiver melhor. Você assiste. Porque os episódios são muito fortes. E a história realmente te pega em vários pontos. O segundo dorama dessa lista é o mais recente que eu assisti. E eu também confletei demais. Inclusive pessoas vieram falar comigo que assistiram por causa de mim. E esse está disponível no Star Plus. Que se chama O Beijo do Destino. E só de lembrar. Eu me arrepio toda. É muito bom. Ele é muito bom. Muito bom. Muito bom. Realmente assim. Entrou na minha lista de preferidos. E eu comecei a assistir ele por acaso. Eu não estava com acesso a Netflix. E aí apareceu ele lá de opção para mim no Star Plus. Eu li a sinopse e adorei. Só porque passava numa agência de publicidade. Que é a minha área de trabalho. E aí eu falei. Bom. Vamos ver no que vai dar. E eu comecei a play exclusivamente por causa do ambiente. E me apaixonei por todo o resto. A protagonista. Eu não falo os nomes porque são coreanos. Eu nem vou lembrar o nome da protagonista. Mas a protagonista. Ela aconteceu uma coisa com ela. Quando ela era pequena. Que ela acabou ganhando um poder. De toda vez que a boca dela encosta em alguém. Então não necessariamente ela tenha que beijar alguém na boca. Mas vamos supor que alguém toque a boca dela com a mão. Ela consegue ver flashes do futuro daquela pessoa. Mas ela vê esses flashes. E acaba que um dia. Ela tem um chefe que ela detesta. O cara realmente. O maior bruxo. Ele é super grosso com ela. Seco. Não tem relacionamento com ninguém. E acaba acontecendo um acidente. Que ela toca nele com a boca. E ela vê ele se pegando loucamente. Tipo entrando no apartamento dele. Olha os beijos. Se agarrando e tal. E ela fica. Meu Deus. Como que a gente vai chegar nisso? Do ódio ao amor absurdo. E ela fica. Meu. A gente só pode estar bêbado. Para chegar nessa questão. Só que nisso. Ela vai acabar se aproximando desse cara. E descobrindo que ela tem muito mais a ver com ele. Do que ela imagina. E é muito divertido. Porque os dois protagonistas. São muito engraçados. Eles são opostos. E isso deixa o clima muito engraçado. Então é muito legal ver eles indo do ódio ao amor. E das visões que vai acontecendo. De como elas se juntam. Ele é perfeito gente. E se você quer rir. Assista esse dorama. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Diferente do que eu costumo fazer. Como eu falei no começo. Mas eu gosto muito também de sentar aqui. E bater um papo com vocês. E eu espero que vocês também tenham gostado. Então deixa aqui nos comentários também. Me falando o livro que você leu. Uma série que você assistiu. Que com certeza foi a melhor até agora. Nesse ano. Que eu vou adorar essa indicação. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.